Shalom a todos, Bresat Hashem, mais uma vez aqui no nosso projeto Revelando Oculto Antes de mais nada eu quero pedir aqui desculpas a todos os inscritos do nosso projeto Revelando Oculto pelo problema de áudio que tivemos no vídeo anterior E eu gostaria de retomar sobre o mesmo assunto, sobre os 20 sinais que acontecerão quando uma Shia se revelar Mas antes eu peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário Se você ainda quiser continuar ajudando o nosso projeto aqui Estarei deixando aqui o número da conta e agradeço a todos vocês que têm feito esse sonho Ter se tornado uma realidade E acredito que o Santo Hakadosh Baruhu vai abençoar a cada um de vocês que têm apoiado esse projeto E todos vocês que têm dedicado suas vidas em Tefilá, em Tzedakah, ajudando esse projeto Acredito que muito mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo Não vou mentir para vocês Eu não estou satisfeito em estar nessa plataforma Por vários motivos E uma delas é ser boicotado pela própria plataforma Mas mesmo assim, mesmo sendo boicotado Mesmo sabendo que o YouTube não está entregando os vídeos Eu peço para que você compartilhe nos seus grupos De WhatsApp, Facebook Para as pessoas que são inscritas Receber esse tipo de conteúdo E assim, a plataforma poder distribuir Da forma correta que deveria ser Bom, vamos falar aqui dos 20 sinais que acontecerão Quando uma chia se revelar É um assunto polêmico É um assunto complicado Porque é um tipo de assunto que traz muitos tipos de pensamentos diferentes Sobre essa questão E todas as religiões em si Elas trazem a sua narrativa sobre Alguém que virá e restaurará e trará paz mundial Bom, sabemos que já está acontecendo A união das três maiores Religiões do mundo Mas não é bem isso Que a Torá A verdadeira Torá A Sagrada Torá Traz Sobre esse respeito E não tem como A santidade Estar alinhada com o Atumar É fora de questão Não tem como Bom Vamos lá Baseado dentro dos estudos Da Torá Da Gemara Do Midrash E também assuntos relacionados Ao Ramban Ao Maimondinis O Ramban Foi classificado 20 sinais que acontecerão Quando uma chia se revelar Eu destaco o primeiro item De 1 a 20 Acredito que Não conseguirei trazer Todos esses temas Hoje Nessa aula Mas eu pretendo Trazer todo esse conceito Desses 20 itens Para que possamos entender E fazer uma breve análise Dos fatos que Ocorrerão Nesses últimos dias Finais Da humanidade Bom O primeiro item Relacionado Aos 20 sinais Há Uma expressão Muito interessante E também É Foi escrita Na Torá Sobre o retorno Das tribos Perdidas O primeiro item Ele traz Um assunto Excepcional Aonde Traz Toda a essência Do sinal Do sinal Que machia Já está Para se revelar Por que o povo judeu Desconsidera Os messias De outras religiões Pelo simples fato De que O retorno das tribos Perdidas Ainda Ainda Não foi resolvido As tribos Ainda não foram Ajuntadas E são muitas Tribos O segundo item É Gog Magog Que Já Deu início O terceiro É o monte Das oliveiras Que será partida Ao meio Bom São detalhes Impressionantes Como O monte Das oliveiras Será partida Ao meio Bom Podemos fazer Um breve Resumo Aqui Hoje Israel Fez Aliança Com Determinadas Religiões E Sabemos Que dentro De Israel Hoje Tem Templos Evangélicos Templos Católicos E Templos Muçulmanos Bom O monte Das oliveiras Será partido Ao meio O mar E o rio Dos egípcios Serão destruídos É algo Impressionante Também O quinto Item Traz As águas Vivas Irão Emerger De Jerusalém O sexto Item Fala Sobre Os gentios Que Se declararão Aos judeus Nós Iremos Com vocês Isso Já está Acontecendo O sétimo Item Fala Sobre Os antigos Inimigos De Israel Que eles irão Para Jerusalém Todos os anos Na festa De Sukkot Oito Os peregrinos Gentios Irão Para Jerusalém Para adorar Nas luas Novas E também No Shabbat O nono item A destruição De todos os ídolos Falsos profetas E espíritos Imundos Décimo Uma religião Em todo o mundo E o reconhecimento De um Deus Esse décimo Item Me chama Muita atenção Uma só Religião Em todo o mundo E o mundo Reconhecerá Um Deus Só que Esse texto Aqui Ele tem Um duplo Sentido Ele não está Falando Do Santo Kadosh Baru Ele não está Falando Aqui Do reconhecimento De um Deus Esse texto Não está Se referindo Ao Santo Kadosh Baru Será Estabelecido Uma religião No mundo Que é O cristianismo A palestina Dentre deles Surgirá Um Deus E não é A Kadosh Baru Acreditem Existem Muitas coisas Ocultas Para esse Entendimento Talvez Talvez Um dia Eu explico Sobre Esse assunto Bom Adiantando Já tem Vídeos Meus Aqui Nessa Plataforma Falando Sobre Giga O Mesh O líder De uma única Religião No mundo É dele Que eu estou Falando Ele será Reconhecido Como Deus Bom Queira você Acreditar Ou não Isso Fica Ao seu Critério Sei que isso Traz um impacto Muito grande Para algumas Pessoas Bom O décimo Primeiro Item Fala sobre A liderança Reconhecida De Israel No cenário Internacional Bom Isso Já estamos Presenciando Israel Sendo colocado No cenário Internacional Em vários Fatores Principalmente Tecnológicos Podemos Falar Sobre A carne Transgênica Feita Em laboratórios Etc Não vou Entrar Aqui em detalhes Mas Bom O décimo Segundo Item Fala Sobre A paz Mundial Que ela Será Estabelecida Assim Por um Pequeno Espaço De tempo O décimo Terceiro Item Fala sobre A paz Entre os Animais Selvagens E domesticados Bom Isso Ainda Não está Acontecendo O décimo Quarto Item Fala sobre Um Israel Sem pecado E um Mundo Sem pecado Bom Acredito Que Essa profecia Está um pouco Longe De acontecer O décimo Quinto Item Fala sobre O fim Do sofrimento Ou tristeza Na terra De Eretz E para O povo Judeu Também Está um pouco Distante Disso Acontecer O décimo Sexto Item Fala sobre A Sherinah E a profecia Que irá Retornar Bom Já há Indícios Da volta Da profecia Pequenas Fagulhas Décimo Sétimo O Malar Elial Hanavi Reaparece Décimo Sétimo Item Isso já Aconteceu Só você Não viu Não vou Entrar em detalhes Aqui Por ser um Assunto Muito Complexo Profundo Não vou Falar sobre Elial Hanavi Mas ele Já apareceu E por incrível Que pareça Ele apareceu Por um Período De tempo E já Desapareceu Ninguém Mais sabe Dele A reconstrução Do templo Em Jerusalém Há rumores De que isto Já está Acontecendo Décimo Nono Item Redistribuição Da Terra Santa Entre as Doze Tribos Que serão Restauradas Que é o primeiro Item Que ainda Falta O retorno Das doze Tribos O primeiro Item Fala sobre O retorno Das tribos Perdidas E o item Décimo Nono Fala sobre A redistribuição De terra Na Terra Santa Entre as Doze Tribos Que irão Ser Restauradas Vigésimo Item A ressurreição Dos mortos Bom Vamos aqui Fazer um breve Resumo Sobre todos Esses itens Na Paraxá Vaikrá Inicia O terceiro Livro Da Torá Essa é Uma Paraxá Sendo A única Porque Ela é Apenas Uma Entre Duas Paraxás Que junta Paraxá Que é Tzavê Da próxima Aula Que teremos Sobre Esse assunto Aonde Aparece A palavra Machia A palavra Machia Aparece Em todos Os Quatro Casos Da palavra Na Torá Ela Refere-se Ao Coen Gadol O sumo sacerdote E esse Coen Gadol Em um nível Muito mais Profundo De compreensão A palavra Machia Citada Aqui Na Torá Na Paraxá Vaikrá Certamente Esta palavra Está Aludindo Ao Machia Do fim Dos dias Todos Estes Versículos Em questão Tratam Do sumo Sacerdote Do ungido Do Coen Gadol Do Ha Coen Ha Machia Espiando Espiando Os pecados Não da forma Que os cristãos Trazem Mas de uma forma Mais Refinada De fato É um dos papéis Do machia Que será Preparar Israel Para a purificação No final Dos dias Isso inclui Identificar A última vaca Vermelha Para produzir Aquelas águas Vivas Para a purificação Dos pecados E da impureza Em Israel Essas águas Especiais São as únicas Capazes De remover Aquele pá As impurezas Da morte Aonde surgirá A imortalidade Isso é sério Os primeiros cristãos Eles viam Esses versos Como alusões Ao suposto Salvador Deles Em um lugar Por exemplo Onde eles escreveram Sobre isso Bom Para os cristãos O messias Deles Era o supremo Coenganolo Sumo sacerdote Que seria Nada mais Nada menos Que o ungido No entanto O messias Cristão Não realizou Essencialmente Nada Do que o machia Deveria fazer Isso talvez Tenha sido melhor Explicado No século XVI Quando O Rav Isaac Ben Avraham De 1533 Ele era um judeu Karaita E um renomado Estudioso Em um dos seus livros Chamado de Rizuki Emuná Ele escreveu Uma palavra interessante Chamada-se de Fortalecimento Da Emuná Da fé Escrito para Desmascarar O cristianismo Silenciar Os missionários E convencer Os judeus A permanecerem Judeus Que É um ato Especial É uma mitzvah Trazer um Yehudim A Torá Esse é o nosso trabalho Aqueles que estão Dispersos Trazê-los Novamente Para Torá Mas existe aqueles Que morreram Aqueles que Se voltaram A idolatria Morreram Mas a sua Nefesh Ainda continua Com fagulhas De luz Porque uma vez Eles ouviram A Sagrada Torá E a semente Flora jogado Na sua alma E estes Ressuscitarão É impressionante Porque Sobre O vigésimo item Fala sobre O ressuscitamento Dos mortos Essa palavra Ela tem um duplo Sentido também Não é só Literalmente Os mortos Serão ressuscitados Com seus ossos Como traz O Sagrado Zor Mas aqui também Podemos trazer Que tudo aquele Que se afastou Da Torá Que se banhou Com a impureza E com a idolatria Este pode ser Considerado Como morto Também E Quando alguém Resgata Esse Yerudim Que morreu Que se banhou De todos os Prazeres Terrenos Se banhou Com toda a impureza Da idolatria Da mentira Da corrupção Este Ressuscitado Agora Se volta A Sagrada Torá Esse assunto Também Ele engloba Dentro Do ressuscitamento Dos mortos Voltando O livro Rizuki Muná Era tão popular Que se espalhou Como fogo Não apenas Entre os Karaitas Mas também Todos os Judeus E até mesmo Os cristãos De fato Esse livro Desempenhou um papel Importante Na época do Iluminismo Levando inúmeros Cristãos A abandonar A sua fé Um deles Foi o Filósofo Francês Voltare Que chamou A tradução Latina De Rizu Que Muná Que foi publicado Pela primeira vez Em 1681 Ele o chamou De Esta é uma obra Prima Por ser Um texto Karaita Os rabinos Daquela época Os tradicionais Desconfiavam De consultar O livro O grande Rabino Menash Ben Israel Ele abriu A primeira Tipografia Hebraica Em Amsterdã Em 1626 E acabou Recusando A imprimi-la Ainda assim Abba Eliel Em sua História De Especulação Messiânica Em Israel Na página 226 Ele aponta Como o texto Que foi Emprestado De textos Rabínicos Anteriores Bom Continuando Resumindo Sobre O texto Sobre o livro De Rizu Que Muná Ele inclui Uma lista De 20 Profecias Claras Nas escrituras Que devem Ser cumpridas Na vinda De Machia Nenhuma Das quais Foram Cumpridas Por Yeshua Esse é um assunto Para que você Não confunda O assunto De Machia Porque Machia Tem a sua Raiz Judaica É um assunto Extremamente Judaico E claro Houve Uma cópia Do cristianismo Sobre Machia Mas Nenhuma Dessas Profecias Foram Cumpridas Por Yeshua Nenhuma Das quais Foram Cumpridas Por ele Por isso É necessário Uma segunda Futura Vinda Para que se Cumpra As profecias Para os cristãos Ainda não Se materializou Já passamos De mais De dois mil Anos E Essa suposta Profecia Da sua Vinda Ainda Não Aconteceu Vou repassar Brevemente Esses Vinte Eventos E será Bem esclarecedor Tanto como Um lembrete De que Por que Yeshua Não poderia Ser o Messias Quanto do Que esperar Quanto do Verdadeiro Machia Vier O que devemos Esperar Quando o Verdadeiro Machia Vier Bom A primeira Profecia É o retorno Das tribos Perdidas De Israel Nos tempos Antigos Após o reinado Do rei Shlomo As doze Tribos De Israel Se dividiram Em dois Reinos O do sul E também De Ehudah E do norte De Israel Ou Chamado por Efraim O reino Do norte E acabou Sendo invadido Pelos assírios Que exilaram Suas tribos As vezes Eles são chamados De dez tribos Perdidas Deve-se notar Porém Que não eram Necessariamente Dez tribos E nem As tribos Foram completamente Expurgadas Na realidade Havia Muitos Da tribo De Benjamin Também Dos Sionitas Dos Simeonitas E também Dos Levitas Já Vivendo Dentro do reino De Ehudah E membros De todas As tribos Do norte Fugiram Para Ehudah Quando o reino Do norte Foi destruído Bom O que aconteceu Foi que Todas as tribos Acabaram Se assimilando Na tribo Governante Maior De Ehudah Com o tempo As tribos Perderam O conhecimento De sua linguagem Também Da sua linhagem E todos E hoje Todos São simplesmente Chamados De Ehudah Um judaíte Na literatura Rabínica Posterior Ela vem De vários lugares Nas escrituras Principalmente Em Ezequiel 37 15 e 22 Como está escrito E veio a minha Palavra De Adonai Dizendo E tu Filho Do homem Toma uma vara Escreve Nela Para Ehudah E para os Filhos De Israel Seus companheiros Seus companheiros Então pegue Outra vara Escreva Nela Para Yousef E para a vara De Efraim E de toda A casa De Israel Seus companheiros E junta-os Aos outros Em uma vara Para que se tornem Uma na tua mão E diz-lhes assim Diz o santo Kadosh Baruchu Eis que tomarei Os filhos De Israel Dentre As nações Uau Você é um Yehudim Você tem Uma alma De um judeu A gente Tomará Dentre as nações Esta é Literalmente Uma das palavras Mais importantes Na Torá Sobre nós Que vivemos Fora de Eredes Toda a alma Será tomada Entre as nações Quem pode dizer Para você Que você não é um judeu Todas as suas habilidades Suas ações O seu desejo Pela Torá Seu desejo Por agradar A Xen A sua Tzedakah A sua vontade Imensa de ajudar O próximo Quem diz que você Não é Bom Isso foi escrito Na vara De Efraim Para que fosse Juntada aos outros E para que chegasse Unirei Por todos os lados E os trarei Para a minha Própria terra Uau Isso acaba Todas as narrativas De que muitos Falam por aí Olha Você precisa de fazer A B C D E F G H Você precisa de fazer Um documento extenso Ah Não estou dizendo Que Errado Longe de mim Mas o próprio Santo Kadosh Baruhu Diz aqui Eu Tomarei Os filhos de Israel Que estão entre as nações Não são Aqueles que saem de Israel Vem morar aqui Muitos deles Tem dinheiro para voltar Muitos já voltaram Esses somos nós Que estávamos mortos Aqui E houve a ressurreição Dos mortos Entre as nações E muitos Ressuscitaram Uau Bom Vamos falar sobre A segunda grande profecia Que é Gog Ou Magog Isso se refere A grande Terceira G No final dos dias Descrito em detalhes Pelo profeta Ezequiel Que foi Um homem santo Aí ele foi designado Muitas profecias Para o fim dos dias E há muita Recusa Dentre nossos irmãos Principalmente Sobre esses textos Há muitas Revelações E muito Tem que ser calado Principalmente eu Por esses assuntos Bom Durante o O percurso Já Dessa guerra Também é citado Por Zerariá Zacarias 14 4 Afirma que O monte das oliveiras Em Jerusalém Será dividido Ao meio Aí então Brotará Águas vivas De Jerusalém Para fazer Florescer Em Israel Zerariá 14 8 Mas primeiro Tem que passar Pela 3G E o monte Das oliveiras Deve ser Dividido Ao meio Para que As águas Vivas Para que As águas Vivas Saí De Jerusalém Para fazer Israel Florescer Falando Sobre Os animais Que Todos eles Serão Domesticados E os fazendeiros E pecuaristas Não terão mais Que se preocupar Com os animais Selvagens Que devoram O seu gado Ou talvez Não haja Nenhuma necessidade De criar gado Em Israel Porque lá Deu início A Revolução Da carne Sintética Isso é grave Muito grave Não vou me aprofundar Nesse assunto Mas é muito grave Não vejo Essa revolução Com bons olhos Bom Israel Finalmente Será completamente Justa E livre Do pecado Isso Depois da guerra Deuteronimo 36 Isaías 60 e 21 Ezequiel 36 e 25 E Será liderada O resto do mundo Fazendo o mesmo O resto do mundo Será liderada Também Jeremias 3 17 Não haverá mais Nenhum tipo de sofrimento Ou tristeza Em Israel Pois o profeta Disse que nunca mais Se ouvirá Nela A voz De choro Nem voz De clamor E a Shaiahu 66 19 Mas isto Depois Da guerra Finalmente O profeta Elial Retornará Isso já aconteceu Miquéias 3 e 24 Essa profecia Já aconteceu E o templo Será reconstruído Ezequiel 40 Já está Acontecendo A Sheinah Retornará A Israel Ezequiel 37 e 26 A profecia Já está Acontecendo Haverá Grande Conhecimento No mundo E a Sheinah 11 e 9 Ainda falta Muitos mortos Ressuscitarem A terra Santa Será Restribuída Entre as Doze Tribos De Israel Isso está Escrito Em Ezequiel 47 e 13 Por fim Bem no final Virá A tão Esperada Ressurreição Dos mortos Por fim Acontecerá A tão Esperada Ressurreição Dos mortos Bom Nesse vídeo Eu trouxe Resumidamente Os 20 Itens Que acontecerão Quando uma Chia Se revelar Incrivelmente Alguma delas Já está Em curso Como Gog Magog A liderança Reconhecida De Israel No cenário Internacional Também já está Acontecendo Paz entre os animais Ainda Não Israel Sem pecado E o mundo Sem pecado Ainda está Um pouco longe Ainda tem que Acontecer Muita Coisa A terra Sem pecado Deve haver Uma limpeza Geral Para tirar Toda a impureza Da terra Não vai ser Um trabalho Tão fácil Bom Sei que Esse vídeo Vai ser Um dos vídeos Polêmicos Também E eu estou Sendo Instruído Por um Jovem Rapaz Eu vou Até Dizer o nome Dele aqui Em agradecimento Diego Ele Instruiu A Deixar Esses Assuntos Pelo motivo Mesmo Da Plataforma O próprio Sistema Não quer Que você Saiba Sobre Esses fatos Que ocorrerá Que já estão Em curso O próprio Sistema O próprio sistema Quer Mantê-los Ocupados Com Distrações O sistema Precisa De vocês Distraídos Vocês não Devem Estar Focados Nesses Acontecimentos Vocês Devem Estar Focados Em Dancinhas Em Política Em Filmes Séries Isso Distrairá Vocês Isso Os manterá Mortos O sistema Não quer Que vocês Acordem O sistema Não quer Que vocês Descobrem Que vocês Podem ser Livres De governos Ditatoriais O sistema Não quer Que vocês Ficam Livres Deixarem De ser Escravos Esses Assuntos Sobre o Fim Estão Conectados Ao Fim Dos dias Aonde Surgirá Um Deus Religioso Aonde Todo O mundo Se Dobrará E não É O Mashiach Previsto Na Torá Ele É Qualificado Como O Anticristo Mas Não Ele Não É O Anticristo Porque Ele Faz Parte Também De Todo Esse Ensejo Religioso Dentro Dele Há As Três Centelhas Das Três Maiores Religiões O Cristo O Judaísmo E o Islã A Torá O Novo Testamento E o Alcorão E este Homem Professará A sua Fé Que será Única E este Será um Deus Para as Nações E se eu venho Falando Já em Vários Vídeos Ele Será o Líder Mundial Tá Mas Quem é Tem muitas Pessoas Que fazem Jogos Muitas Teorias Da Conspiração Entre Muitos Políticos Ele Não É Político Ele Não É Uma Pessoa Social Ele Surge Aparece Na Televisão Nas Mídias Muito Pouco Em breve Vocês Saberão Quem é Ele Já Apareceu Várias Vezes Algumas Vezes Mas Vocês De Forma Alguma Entenderam Quem Ele É Pelo Simples Fato Que Ele Distraiu Vocês Ele Próprio Distraiu Vocês Distraiu O mundo O mundo Inteiro Ficou Distraído Com Ele E Ninguém Percebeu Bom Ele É um Rei Exatamente Ele É Um Rei Em breve Vocês Saberão Quem Será O líder Religioso De Vocês Meu Não Todo Religioso Se dobrará Diante Dele Bom Eu fico Por aqui Se você Quiser Seguir O meu Canal No Se você Quiser Seguir Vídeos Curtos No Quai Eu tenho Colocado Lá Para Colocar Esses Vídeos Para mais Pessoas Poderem Ter Acesso Mesmo Que Seja Curto E Se você Quiser Participar Do nosso Grupo Delúria Cabalá Estarei Deixando Aqui O link Se você Quiser Ser Um Financiador Aqui Do nosso Projeto Revelando O Culto Sou Muito Grato A Xeno Pela Sua Vida E Que A Xeno Continue Abençoando Você E Toda Sua Família Shivo A Tove Até O Próximo Vídeo Lehi Traú Tut Bom Vida 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 Legenda Adriana Zanotto